O que é o Luiz? Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo menos. Eita, responde. Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha. Eu olharia lá. Eita, enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. Eita, enciclopédia. Eita, enciclopédia. Eita, enciclopédia. Conseguiu? Preciso que você abra do outro lado. Eu sou uma mestra das fechaduras. Tenho algo que se dê boas-vindas. Tenho raridades à venda estranho. O que você vê é o que eu tenho. Itens valiosos. Não servem pra nada no topo. Estranho. Oh, isso aí vale uma nota comigo. Avise quando tiver liberado espaço. Veloz, potente, confiado. E aceite até mira telescópica. Do que mais precisa, né? Experimente esse ajuste. Estamos começando a entender seu gosto. Triste dizer, mas é o fim da linha pra estar. Não vai ficar muito. Muito bom de sempre. Não vai ficar muito. Sai da frente! Foi mal. Escorregou. Foi mal. Foi mal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Volta. Eu vou... Recusar o abraço. Você não se feriu, né? Sem energia. Faz isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Boas viagens. Leon! Leon! Olha. É o elevador. Se pudéssemos dar um jeito nessa parede. Uma bola de demolição? Eu consigo. Sério mesmo? É o que ensinam para a criançada hoje em dia? Não envolveu falar de autêndola? Volta! Volta! Eu cuido deles. Eu me encontrei! Eu me encontrei! Você tem que estar aqui! Eu me encontrei! 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 Oh, meu Deus! Toma ele! Eu me encontrei! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se querem tanto apanhar, é um prazer ajudar. O que é isso? 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 Acho que descobriu sua vocação. O que é isso? 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 Próstem-se! Eis o nosso corpo sacra! Nossa providência divina! E logo uma profunda bênção a todos! As placas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou Osmund Sepp, o porta-voz do Nosso Senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos, por que recusam a... Agora, abandonem, Senhor. Obedeçam. Obedeçam aos nós do Senhor. Não! Não! Sara! Não! Doce menina, não resista! Não! 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 Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará sua... ...denitência. Criança. Não precisa ter medo. Enrede seu corpo e se liberte de todo. Não! Sedler. Seu canalha. Vamos lá. Vamos lá. Boas-vindas. O que vai comprar? Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço? Bom, é nossa escolha decidir. Estranho! Oh, isso aí vale uma nota comigo. Obrigado. Estranho! Oh, isso aí vale uma nota comigo. Ah, pavo! Não vá acabar morrendo, hein? Eu estava te esperando, novato. Ah, preocupado com a garota, não é? Hum, típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Desiste, Krauser. Ser um lacaio desses maníacos, não vai reviver a sua tropa. E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Melhor fugir, Regruda. É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Ele transformou o lugar numa armadilha. Não dá pra enfrentar ele assim. É tanto pra morrer, recruta. Não dá pra enfrentar ele. Não dá pra enfrentar ele. Lembra? Como eu esqueceria? Merda. Adoro uma boa cara. Continua vivo, é? Você teve sorte. Não dá pra enfrentar ele. Não dá pra enfrentar ele. Passou com distinção. Tomem sua medalha! Acabou, soldados! Tá perdendo sua calma. Não dá pra enfrentar ele. Não vou cair nos seus joguinhos. Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais. Nós somos dois lados da mesma moeda. Ou seja, nunca veremos as coisas do... Acabamos aqui, Krauser. Já falei. De novo. De novo. Você é mole demais. É fazer o que é preciso. Essa é a diferença entre você e eu, novato. Hora de terminar o seu treino. Você perdeu a noção, Krauser. Isso é seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Você vai se arrepender dessas tracinhas. Você não vai... Eu tô louco pra te perder, pinhado! Eu tô louco pra te perder, pinhado! Merda! O treino não acabou. A última aula começa... Agora. Não. Hora de o pupilo dar a aula. Ah, quanta confiança. Vem, novato! Está pronto, pinhada! Está pronto, pinhada! Vou... Apresolver isso. Fique morto! Posso... O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? É isso mesmo. Eu te treinei bem. do que tem que fazer? Do que você vai perguntar você? Porque eu digamos você, alternate de eu. Acabar amigamento. O que é isso? O que é isso?